Cansei de ficar por fora. Agora estou dentro dos envelopes de figurinhas selo dos Cinco Continentes. Fique por dentro você também. Todo mundo está nessa. Colecione, né? Figurinhas autocolantes. O selo mais lindo do mundo. Centenas de figurinhas diferentes. Colecione selos dos Cinco Continentes. O álbum genial que você vai curtir e guardar. Um gostoso lançamento multi-editorial. Já nas bancas.